No começo da série Informa, mostramos pra você como os alimentos que a gente ingere acabam virando gordura. E aí prova, né, que medicamentos não resolvem o problema, ainda mais sem acompanhamento médico. Mas será que então existe alguma fórmula mágica pra gente perder peso? Bom, eu acho que não. Os medicamentos pra emagrecimento, que na verdade eles são medicamentos com o intuito de tirar o apetite, reduzir o apetite da pessoa e aumentar o metabolismo. Então é dessa forma que eles fazem a pessoa emagrecer. A maioria deles tem que ser muito bem estudado antes de você prescrever com o paciente. Esses pacientes não devem, em hipótese alguma, se automedicarem ou seguirem a orientação de profissionais que não sejam médicos ou de amigos, de conhecidos ou vizinhos. Porque muitos deles trazem inúmeros efeitos colaterais. Antigamente pensava-se que a gordura era um problema de quem comia demais. Mas hoje já sabe-se que o tecido gorduroso faz parte do sistema endócrino, que é a maior glândula que existe no nosso organismo. Também as células de gordura podem produzir substâncias boas. Uma delas é famosa, chama-se a diponectina. Ela faz bem, ela reduz o risco cardiovascular e reduz lípides, etc. Só que o número de substâncias ruins suplanta, maiormente, o das substâncias boas. IMC é o índice de massa corporal calculado para avaliar o grau de obesidade. Calcula-se o peso dividido pela altura ao quadrado. Eu não sou muito de dieta, não. Mas fiz algumas. Cheguei a perder 40 quilos. Mas foi o efeito sanfona mais rápido da minha vida. O que demorou para emagrecer, pela metade do tempo a gente engordou. Você que adora regimes que prometem milagres na balança, vai saber agora, na última parte da série Informa, qual a maneira mais saudável para perder peso. Balança é da forte. A medicina não tem milagres para oferecer. Para você perder peso, é preciso comer menos e gastar mais calorias. Não adianta apelar para regimes malucos, sem orientação médica e apelar para os medicamentos. A melhor forma é fazer o que é certo para não prejudicar a sua saúde. Para perder peso de forma saudável, o importante é fazer uma reeducação alimentar, onde todas as necessidades de vitaminas e minerais são adquiridas e não com uma dieta restritiva, que fica deficiente de vitaminas, de minerais, de fibras, que são fundamentais para a saúde do organismo. A reeducação alimentar acontece de forma gradual, onde os alimentos que são gordurosos, que contêm açúcar, carboidrato branco, gordura, são trocados por alimentos saudáveis, de forma que o paciente não sente fome, não sente necessidade de comer grande quantidade, porque esses alimentos são supridos. porque contêm muita fibra, vitaminas, minerais. A refeição deve ser fracionada, de preferência em seis vezes ao dia e também tomar bastante líquido para ver a hidratação do organismo. Conforme for acontecendo a perda de peso, o acompanhamento é necessário, porque o plano alimentar deve ser mudado de acordo com as necessidades de caloria diária do paciente, já que quando tem a perda de peso, esses valores diários são alterados. Já entendemos que para perder peso, precisamos ingerir menos do que gastamos. Mas e se aumentarmos nosso gasto calórico?